Vamos continuar. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há sapinho. No forno, há sapão. Entendi. Sabe o que a banana suicida disse? Macacos me mordam. Isso me deixou com fome. Um poeta, ao contrário, escreve em verso. Você, por acaso, entende? Claro que não. Eu era viciada em sabão, mas agora estou limpa. Essa eu nunca tinha ouvido.